Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo a mais um conteúdo aqui no meu canal. No vídeo de hoje eu vou te mostrar como você consegue criar o seu pixel de conversão pelo Google AdSense e cadastrar esse pixel na sua plataforma Hotmart para que você identifique de onde estão vindo as suas vendas e saiba como otimizar toda a sua campanha no Google AdSense. Eu me chamo Joacim Trajano e o meu propósito é ajudar pessoas a ganharem dinheiro na internet com um único modelo de negócio que você consegue iniciar sem precisar investir absolutamente em nada. Já se inscreve no canal, pois toda segunda, quarta e sexta-feira tem um conteúdo novo para te ajudar sobre marketing digital e como criar o teu negócio na internet do absoluto zero. Como aqui eu não gosto de enrolação, meu negócio é conteúdo direto. Então bora direto para o vídeo para te mostrar na tela do meu computador o passo a passo de como criar o seu pixel de conversão e configurar ele na plataforma Hotmart. Então vem comigo. Então aqui eu estou na conta do Google AdSense, é uma conta limpa, zerada, não tem absolutamente nada. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou criar aqui o pixel de conversão para esta conta, para um produto que eu vou anunciar. A primeira coisa que eu vou fazer é vir aqui, ó, ferramentas e configurações. Métricas, você vem em conversões. Aqui você vai vir em nova conversão, nova ação de conversão. Aqui tem quatro opções. Site para acompanhar as conversões de um site, de um aplicativo, ligação telefônica ou importação de algum documento, de algum dado, alguma outra fonte. O que é que eu quero? Eu quero aqui, ó, acompanhar para um site de compra. Então eu vou clicar aqui em site. Ele vai pedir para verificar. Depois da atualização, ele agora pede uma verificação do site. O que é isso aqui? Eu vou lhe mostrar e vou fazer com você. Eu vou aqui na Hotmart. Eu venho aqui em produtos, sou afiliado. Aqui ele vai mostrar todos os produtos que eu sou afiliado. O que é que eu vou fazer? Eu vou pegar um dos produtos, o produto que você quer fazer lá, a campanha, vou ver links de divulgação. Vou pegar esse primeiro link aqui, copiar. E vou voltar para lá. O que é que eu vou fazer? Eu vou abrir uma nova guia. Vou dar um CTRL V. E dar Enter e vou esperar ele redirecionar para o site oficial da página de vendas. Aqui ele já redirecionou. Então eu copio e venho aqui em domínio do site, colo e boto verificar. Pronto, aqui ele já verificou. O que é que você vai fazer? Você vai rolar a página até embaixo e vai vir aqui, ó, adicionar uma ação de conversão manualmente. Clica aqui e eu vou te explicar como fazer passo a passo. Primeira coisa, você vai escolher uma categoria. Nesse caso aqui, seria para compras. Segundo passo, o nome da conversão. Você pode deixar compra e colocar o nome do produto. Aqui seria, para mim, é sax. Aqui é um produto de saxofone. Próximo passo, valor. Você vai colocar esse do meio aqui, ó, e vai deixar um real. Automaticamente ele vai identificar quais são os valores da sua comissão. Certo? Você não coloca aqui usar o mesmo valor, porque pode ser um produto físico e ter valores diferentes. Ou então a mesma pessoa comprar mais de uma vez. Então você deixa aqui, ó, usar valores diferentes e deixa aqui um real mesmo. Próximo passo, contagem. Você deixa em todas, porque se o seu caso é venda, a pessoa pode querer comprar mais de uma vez, independente de ser com produto físico ou digital. Uma única vez, você só coloca para contar. Quando a pessoa está, por exemplo, baixando um e-book, está entrando numa lista de inscrição, ela precisa deixar o e-mail para pegar o e-book. E aí não vai contar mais de uma vez se ela se inscrever mais de uma vez. Mas aqui, como são vendas, deixa em todas. Próximo passo. Aqui você não precisa mexer em nada. Inclusive, o modelo de atribuição que já está o recomendado pelo Google, que é para te ajudar quando a campanha é nova. Feito isso aqui, você vem em concluído e vai até embaixo e clica aqui em salvar e continuar. Ele aqui gerou o pixel global, que é a tag global. Essa aqui é só para se o site for próprio. Mas no caso aqui, eu estou falando na questão de um afiliado. Então, você vai rolar até embaixo. Aqui está a sua meta de conversão, pixel de conversão, tudo a mesma coisa. Você vem aqui em ver tag de evento. E essa é a tag que você vai configurar na Hotmart. É o snippet de evento. Então, você vai fazer o quê? Vou copiar esse snippet aqui. Ctrl C. E vou colar aqui num bloco de notas. Ctrl V. Então, fica ligado nesse snippet aqui. Agora, o que é que eu vou fazer? Eu vou lá na Hotmart. Aqui está o produto. Eu venho aqui no painel à esquerda. Você vai descer até ferramentas. Chegando em ferramentas, você vai procurar pixel de rastreamento. Procurar pixel de rastreamento. Aqui, pixel de rastreamento. Clica aqui. Ele vai pedir para você selecionar o produto que você quer rastrear. Você clica aqui e seleciona. O meu vai ser Academia do Saxo. E vem em continuar. Aqui você vai escolher qual tipo de pixel você quer configurar. Tem Facebook. Tem LinkedIn. Tem todos esses aqui. Eu quero Google AdSense. Então, clica em Google AdSense. E aqui a gente vai começar a configurar. Veja que aqui ele coloca. Ele tem duas partes para a gente configurar. Então, fica atento aqui a esse pixel aqui. Deixa eu botar mais para o lado. Então, o pixel que você vai configurar é só essa parte aqui. Exemplo AW até a barra e depois essa segunda parte aqui. Veja que ele inclusive dá o exemplo aqui. Cuidado que tem uma aspas aqui. Não pegue essa aspas. Tem que ser do AW. Em diante até a barra. Até antes da barra. Você dá um CTRL C. Vem aqui. CTRL V e cola. E agora, label de conversão. Label, label, tanto faz. Então, você vem aqui. É o que tem após a barra. Você seleciona isso aqui antes da aspas. Dá um CTRL C. Vem aqui e CTRL V. Finalizado, você vem em continuar. Deixa tudo isso aqui marcado. Sem problema nenhum. Vem aqui em salvar. Ele aqui já. A ação realizada com sucesso. Você só precisa agora fechar. E veja que está marcado. Google AdSense. Pronto. Já está configurado para esse produto aqui. Certo? Você acabou de configurar o seu pixel de conversão na Hotmart. E aí? O que é que você achou desse conteúdo? Esse conteúdo te ajudou? Então, deixa aquele like para contribuir com o crescimento do canal. E se você quiser aprender como trabalhar com o Google AdSense de forma profissional. E vender todo santo dia na internet de forma automática. O primeiro link da descrição é um método passo a passo. Do zero ao avançado. Onde você vai aprender como realmente configurar campanhas profissionais. Para que você consiga vender de forma automática. Todo santo dia na internet. Não esquece de deixar aquele like para contribuir com o crescimento do canal. E de se inscrever. Pois toda segunda, quarta e sexta. Tem um conteúdo novo para te ajudar. Sobre marketing digital. E criação de negócios na internet. A inscrição é totalmente gratuita. Então, não perde mais tempo. Um forte abraço para você. Fica com Deus. E até o próximo conteúdo.